Olá, galera! Aqui me falo é Felipe Rodrigues, professor de linguagem e redação. E venho por meio deste vídeo agradecer a Gestos Pernambuco por me deixar participar de um processo fantástico, o GTLGBTTI, e desde já dizer que a Gestos tem sim um projeto social de maior valia e, em continuidade, que a luta não acabe nesta data, neste 17, que ela continue todos os dias, porque homofobia é e deve ser crime e, com certeza, deve ser mais emblemático um problema social. Um abraço e, desde já, saudações!